Amazônia destruída, Amazônia, Amazônia destruída A troco de poder de dinheiro, a troco de poder de dinheiro Tive que ir a Brasília falar com os governantes Isso aqui é muito importante em nome de toda a nação Façam mais investigação nas nossas matas fechadas Estão virando queimadas, se desmanchando em carvão Falei com todo o Congresso, pedi para o presidente Vocês que são competentes, cuide mais das nossas florestas Do pouco que ainda resta, dos rios e suas nascentes O mundo nunca esqueceu que Chico Mendes morreu Defendendo o meio ambiente Passando ali só se vê as motosserras unindo Várias carretas saindo com toras para as madeireiras Até nossas seringueiras não conseguem se salvar Tudo vai se acabar, os rios vão secar Os peixes vão morrer, indos desaparecer por não ter onde morar Não vai ter mais plantação, arroz, fava, milho, feijão, mandioca, cana, algodão, castanha, soja e mamona Fiquem mais de olho aberto Tem gringo aí, muito esperto Comprando a nossa Amazônia Quanto vai da madeira Querem vender a Amazônia inteira Não podemos deixar, não Que queimem nossa mata Destrua